Música Cerca de 3 mil pessoas deixaram suas casas no bairro de Paulas e em outros bairros próximos, em São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina, por causa de uma explosão. Em seguida, um incêndio de grandes proporções tomou conta de um armazém de fertilizantes. A fumaça é tóxica. Segundo o secretário de comunicação do município, até o momento não foram registradas mortes. O comércio não funcionou durante a manhã. O incêndio começou ainda no final da noite de ontem, mas a equipe local do Corpo de Bombeiros não tinha o produto ideal para combater as chamas e aguardava chegar de reforço da cidade de Itajaí e também de outros municípios próximos. As pessoas estão deixando suas casas e indo para a casa de parentes, em bairros mais distantes e em cidades vizinhas. Uma escola no centro de São Francisco do Sul também está recebendo os moradores. Até o presente momento não existem vítimas. Todas as pessoas da localidade estão sendo retiradas da região do bairro Paulas, onde iniciou o incêndio. Estão sendo retiradas dessa localidade e sendo transferidas para uma escola próxima, onde foi montada uma espécie de QG. Vale também a lembrança que não há necessidade de se evacuar o município, e sim a região onde iniciou o incêndio. Obrigado. 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 Obrigado.